Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o CSGO.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nem você tem a chance de profitar e conquistar aquela skin que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom AMIGO para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar. Corre lá agora e usa o cupom AMIGO. Link na descrição. Boa sorte! Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, galera. Estou hoje mais um dia no CSGO.net. Lembrando a vocês, código AMIGO ativa aí. Além de ser ilimitado, tem brindes também. Você pode fazer, usar quantas vezes quiser, depositar quantas vezes quiser, ganhar quantos brindes você quiser, né? Cada vez que depositar um brinde. E além disso, você ganha 35% de bônus. E colocando o CSGO.net no link, você ganha mais 15% de bônus. Ou seja, você ganha brinde limitado. Praticamente, né? Tipo assim, toda vez que você usar, você vai ganhar um brinde. Toda semana, você manda um brinde. E se você depositar 10 vezes, você vai ganhar 10 brindes aí, beleza? E você ainda ganha bônus ilimitado, cara. Muito top. Bora lá, então, guys. Bora pro vídeo. Guys, estou logo depois do próximo vídeo, cara. Eu resolvi sim. Eu vou postar meu profit. Manos, 5 e 13. Vou vender tudo. E uma coisa que vocês nunca devem fazer. É apostar o profit. E eu vou postar meu profit. Sabe aonde? Sabe aonde? Eu vou postar meu profit em uma caixa que ela pode dar muito ruim. Ou pode dar muito ruim, que é essa caixa da Chop Chop. É uma caixa bem antiga do CS. É de um mapa aí, que eu não sei. É coleção Chop Chop. Hot Rod, Twilight Light. E pode dar muito bom, pode dar muito ruim. Sem muita enrolação, bora lá. Se eu ripar, mereço, porque eu estou apostando meu profit. E se eu profitar, mereço também, porque eu estou apostando meu profit. Então, começamos mal. Mano, se a gente tirar uma Glock, uma Glock. Uma Glock, isso daqui é 15 dólares. A Hot Rod é 130. Isso daqui é 20 dólares. Mas a chance de tirar uma Glock daqui é bem baixa. A gente ripar é grande aqui. Beleza? 41 centavos. Até agora perdemos 2 dólares já apostando o profit. Olha lá. Até agora eu apostei meu profit. Pelo jeito, eu estou apostando a caixa errada, tá? Não quer dizer que você vai apostar seu profit e você vai ripar. Mas eu estou... Pelo jeito, eu peguei a caixa errada para apostar. Mas eu não vou nela. Porque se eu ganhar uma dessas skins aqui de baixo, eu já estou no profit. Só que pelo jeito, eu realmente peguei a caixa errada. Só veio o negueve. Deu ruim. Mais uma. É. 58 centavos, véi. Deu ruim. Calma que a gente ainda tem chance de recuperar. Mas, por enquanto, a gente está ferrado. 58 centavos. Eu vou abrir aqui. O que eu posso abrir com os 58 centavos, velho? Eu vou abrir uma Inferno 15. Não tem. Tá, então eu vou abrir uma dessa daqui de 40 centavos. Confio no profit, hein? Uma Rio 8. Cara, essa caixa está legal. Essa caixa está bem legal, vou falar para vocês. 5 e 20. Mano do céu. Não acredito que a gente quase ripou e recuperou no final aqui. Quanto temos? 7 e 20. Mano, essa caixa está muito boa. Eu vou vender tudo isso aqui. Menos o R8. Vou ficar com o profit aqui. E eu vou abrir mais essa caixa, cara. Essa caixa está boa, cara. Na moral. Vou abrir 5. Claro, eu não vou profitar toda hora nela, achando que eu ripar esse 2 do alinha que é grande. Mas, se ela deu bom, eu vou tentar nela de novo. Porque vai que dá bom. Mas vai que vem uma skinzinha de 2 do alinha e a gente profita mais ainda. É, deu ruim pelo jeito. Quantos? 85 centavos. Gastamos em 60. Perdemos metade. Temos 33 centavos. Vamos abrir uma Beba do Case. Beba do Case. Cadê? Está aqui. Bonjoy. Mano, vem para a gente uma Chamillion. Ou uma Tech N9. Essa daqui é God. Deu ruim. Contrato. Contrato com 86 centavos. O que veio para a gente foi 61. Eu devia parar aqui. Devia tirar esse 5 do alinha. Já estou no profit de novo. Peguei uma skin mais top até. Eu tinha profitado no último vídeo. Só que eu tinha pegado skins ruinsinhas. Agora eu vou fazer um profit com uma skin God. Mas, eu vou tentar riscar mais um pouco. Você está ligado. Não vou riscar aquela skin ali. Mas, eu vou riscar essa daqui que eu tenho. 60 centavos. Eu vou tentar riscar na caixa... Qual caixa eu vou tentar riscar? Mano, eu vou tentar riscar naquela caixa lá de cima. Que eu estou confiante que vai vir alguma coisa boa. Eu estou confiante que vai vir uma coisa boa. Vai vir uma Mp7 nessa caixa. Uma coisa de uns 50 também já seria God. Cara, o Gargano ganhou uma Glute no upgrade. Deu ruim. Nossa, veio só skin 1 centavo. Deu ruim pra caramba. Deu ruim de novo. E a última rápida. Ih, deu ruim de novo. Beleza. Vamos fazer um contratinho com tudo isso daqui. 21 centavos. E veio pra gente. 29. Beleza, profit. 30 centavos. 32 centavos. Vamos abrir uma Hyper Meningue. Vai. Vai. 15 centavos. 15 centavos. 15 centavos é complicado, hein, mano. Vou fazer uma batalha de 15 centavos, guys. Que batalha eu faço? Vou fazer uma batalha de Raidex. Eita, eu cliquei fora. Cliquei sem querer fora. Vamos ver. Vamos ver. Opa, para, 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 para. Para, 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 para. Nossa senhora, perdi. O RIP. Manos. Ganhei. Profitei 5 dólares. Só que eu sou ganancioso e vou riscar meu profit de novo. Vocês acharam que ia parar por aqui? Não, vou parar por aqui. Eu vou riscar meu profit de novo. Porque eu sou ganancioso. Eu estou fazendo o que você nunca deve fazer. Beleza? Até eu ripar. Eu vou aqui até ripar. E eu vou abrir o quê? Como eu sou ganancioso, vou abrir 5 caixas dessa daqui, ó. Eu vou meter o louco. Uma coisa que nunca deve fazer é pegar seu saldo tudo e abrir uma caixa de começo. A chance de dar ruim é gigantesca. Mas eu sou ganancioso. Eu vou fazer isso. E tiramos... 4 e 12. Até que eu não perdi tanto pela ganância. Agora a gente vai fazer o quê? Vou vir aqui, ó. Eu sou ganancioso. Vou abrir 3 dessa, cara. 3 dessa porque eu sou muito ganancioso. Esse aqui o Toner, ela paga. Ela foi a única que pagou. Tá vendo a ganância? 3,25. Eu vou vir aqui, ó. Porque eu sou ganancioso. Vou abrir mais 3. Não vou parar. Não vou parar. Vou abrir 3 dessa daqui. E eu tirei uma MP7 pela Sport de 5 dólares. Tá vendo, cara? Eu sou ganancioso e eu estou profitando ainda. Só que eu não vou parar. Brincadeira. Eu vou parar sim, cara. Chega. Não quero perder dinheiro também. Essa MP7 eu gosto muito. Mas eu estou mostrando para vocês, cara. Não arrisca seu profit. Não seja ganancioso, cara. Pô, se eu pegar... Olha lá, mano. Eu ganhei uma Nitro agora. Eu podia pegar e vender isso daqui. Se você ganancioso e ficar tentando ganhar mais. Mas uma hora eu vou ripar, cara. Porque o profit não é infinito, cara. Você tem que parar uma hora, entendeu? Tem que parar. Não seja ganancioso. Para com o seu profit, mano. Lembrando que você ganha 50% a mais no depósito aí. Com o meu código mais um bônus, cara. 50%. Você já sai 50% do profit. As caixas ainda é mais barata. 30% mais barata as caixas. Então, tipo assim, velho. Mas você já está no profit. Não tem por que ser muito ganancioso, tá ligado? Não tem. A não ser que você queira tentar mesmo. Só que aí fica ciente que você pode perder tudo, cara. Beleza? Vamos ver aqui. Podia ganhar um presente com esse morro para terminar, hein? Olha lá. Passou perto. É, eu perdi. Não tem um forte em battles. Beleza. Guys, então é isso. Finalizando aqui. Ganhei 6 dólares. Não sei se eu vou tirar, se eu vou vender. Vou pensar. Vou pensar. É isso. Quem gostou, deixa o like. Se inscreva aí, mano. Mais um vídeo aí que eu gravei com o meu saldo. Eu postei no vídeo passado esse saldo aqui. E conseguimos aí profitar novamente arriscando. Arriscando o profit ainda. É isso. Valeu. Falou. Fui. Um abraço a todos. E até a próxima. Tchau, tchau.